Mais um Natal chegando e mais um ano acabando e você aí continua pagando aluguel? Abandone de vez esse aluguel, entre em contato já comigo, eu tenho a melhor opção para você. E eu te garanto, o valor que você paga de aluguel hoje, eu tenho certeza que você vai pagar bem menos da sua casa própria. Então não perca mais tempo, faça com essas famílias, realize já o seu sonho da casa própria. E eu, Elton Garcia, estou à sua disposição para facilitar o máximo possível. E a nossa empresa ainda continua com 50% de desconto nas documentações iniciais. Venha já falar comigo, os meus números estão na descrição do vídeo e eu aguardo todos vocês. Até logo! Tchau!